Esse é meu rio Nem todo mundo dança, mas nas suas mãos, nos seus pés, nos seus ensinamentos, todo mundo dança. O coreógrafo Marco Bezerra. Esse é meu rio Dançar é uma arte, gostar de dança é outra arte. Amar a arte é o que o nosso amigo e convidado, Marco Bezerra, faz desde pequenininho ou desde grandinho? É, acho que desde pequenininho eu já comecei a dançar lá no projeto social do meu mestre Jaime Arocha, um grande abraço. E desde então eu desenvolvi cada vez mais, amando mais a dança. E a partir dos 16 anos eu decidi mesmo que era aquilo mesmo que eu queria para a minha vida. E a partir disso eu comecei a trabalhar na companhia dele, e daí comecei a pegar trabalhos internacionais, fiz trabalho na China, fiz trabalho na Rússia. E quando eu voltei, retornando ao Brasil, fui convidado para abrir um espaço de dança, onde estou hoje aqui em Copacabana, na Sequeira Campos, no número 50, na Galeria Aparte Hotel, já até aproveitando, falando pessoal. E a partir disso também com a companhia de dança, a Caelos hoje, e agora com o musical do Sidney Domingues, no Teatro Vanucci, que a gente está lá em Cartaz com 100 anos de Sinatra, 7 horas da noite, toda sexta-feira. E fui convidado também para fazer um musical agora com o Ronaldo César Chaves, e você também, claro, com o texto, agradeço muito a você. E com esse musical agora nós estamos com um trabalho bem grandioso, um projeto para três teatros do Rio de Janeiro, um deles o Oi Casa Grande também, e se Deus quiser isso, ganhar Rumo a Fora e Brasil todo, Manaus já temos proposta também. E com esse musical, A Casa da Dança, a proposta é difundir um pouco mais a dança, mostrar um pouco mais ao Brasil a importância da dança no geral e focar também um pouco na dança de salão, mostrar o machiste, o chorinho, o samba de gafeira em geral. Eu acho bom que você é um convidado que fala tudo de uma vez. É um bailarino dançarino que sabe falar e não é nada tímido. E você é um bom ator, nós já trabalhamos juntos no último musical, Brasil de janeiro a janeiro. E ele é fácil, não precisa nem perguntar. Marcos, ele vai direto. Todos os seus comerciais, achei legal. Mas, Marcos, é o seguinte, vamos voltar um pouquinho por essa sua trajetória. Porque tem um estigma, que bailarino, o pessoal tem uma estigmação, uma imagem negativa, boba, errada, homofóbica, que dançarino é macho e o outro não é. Quer dizer, é uma bobagem. Como é que você vê isso? Bom, no começo, aproveitando isso, quando eu cheguei na dança, quando eu tinha meus 10 anos de idade, a gente tinha aquele certo preconceito, até mesmo pela sociedade que impõe um pouco disso. E quando a gente entra, é totalmente diferente. Quando você entra, você vê aquele pessoal lá, você passa a quebrar esse preconceito. E aí a gente, nessa turma, nessa galera, que é tão gente boa, que é tão acolhedora, você passa a quebrar qualquer tipo de preconceito. Vocês dançam muito bem. Eu vejo sempre, acontecem bailes, as academias promovem bailes. Aquilo vira um, socialmente falando, é bom. Acho que surge amizade, talvez algo de coração, de namoro, pode até servir. Eu acho até para isso é bom, não é isso? Com certeza. Esse trozamento. É. E assim, não só lá dentro, e sim fazemos eventos dentro da escola, que eu quero dizer, e eventos externos. E com esses eventos externos, as pessoas passam a enxergar mais como funciona internamente a escola. E aí passam a descobrir um novo universo, e que ali descobrem amizades, e futuramente relacionamentos até amorosos. Todo mundo dança? Todo mundo pode dançar? Qualquer idade? Qualquer idade, o Resc. Do pequenininho ao mais velho. Eu sempre costumo postar nas redes sociais vídeos que demonstram formas diferentes de atender o que você realmente quer. Porque tem pessoas que gostam mais daquilo, outras gostam mais de outras coisas. Ah, não posso dançar porque eu vou machucar o joelho. Ah, tenho cinco pernas, tenho perna direita, perna... Enfim, todas as formas. Aí eu mostro com esses vídeos, por exemplo, e diversas outras formas, que é capaz de todas as idades aprenderem a dançar. Você está em cartaz, vamos refrescar a memória dos nossos telespectadores. Porque com muita informação, a pessoa às vezes se perde. Nosso programa é muito variado, cheio de convidados. Todos em cartaz, é uma loucura, né? É uma agenda o nosso programa, gente de Carioca. Você está em cartaz no momento. Tu está em cartaz no momento, com 100 anos de Sinatra, no Teatro Vanute, no Shopping da Gávea, toda sexta-feira, às 7 horas da noite. É imperdível, é maravilhoso mesmo. Já fui assistir Luiz César. Luiz César, Pedro Calheiro, e também tem a minha querida bailarina da Cielo, Zaline Lima. Eu, também, dançando. E nosso diretor, claro, Sidney Domingues. O próximo espetáculo já está no forno. Pois é, está fervendo, né? Já temos aí, quase dois meses já... O nome do espetáculo? O Acaso da Dança, né? E com você, no texto, né? Eu fazendo a direção e coreografias. Tem também o Ronaldo César Chave, né? E o pai dele que escreveram. E o Reinaldo Gênes. Reinaldo Gênes, claro, que a gente não pode esquecer. Nosso diretor de elenco. Tudo aí, né? Com essa participação para esse... Se Deus quiser, é um sucesso aí o Acaso da Dança. É um espetáculo de dança politizado, né? Que vai falar de partes históricas. Tem Getúlio Vargas, tem Carmen Miranda, tem Peron, Evita Peron. E a dança. É tudo musical, dançado e cantado. A nossa querida cantora também, esquecemos de... Né, a nossa cantora, Carmen Pompeu. E começa, de verdade, assim, com uma história... Abrange um pouco, né? Do Brasil e do mundo. E começa com os imigrantes e vai desenvolvendo toda essa história pelo Brasil e o mundo. É interessante. Vocês não podem perder, de verdade. Marco, telefone para contato? Telefone para contato. 3648-4960 e o outro 99313-4067. Olha, ele é casado só para... Telefone em uma profissional, não é isso? É. Casado? Casado não. É um gato, gente, mas só para telefone em uma profissional. Gente de Carioca abre as portas. Culturalmente e artisticamente. E você, gente de Carioca? Sou gente de Carioca e é isso aí. Beijão para vocês. Fernando Resch, sempre trazendo cultura para o Rio de Janeiro e adjacências. Pela internet, o mundo todo. Fernando Resch. Esse é meu rio.